...e subir contra Israel, porém aí em primeiro versículo nós podemos ler que Deus olhou e viu que estava parecendo mal aos seus olhos e por sete anos Deus o entregou a Israel nas mãos dos inimigos, então existe o porquê está acontecendo aquilo? existe o porquê ocorreu aquele fato em Israel? existe o porquê Israel teria que passar por aquela dificuldade e por aquela opção do inimigo? Israel estava debaixo do cajado dos medialistas e dos amalequitas por permissão de Deus, existe o porquê na sua vida? há um porquê que você está passando? você talvez não entenda o que está ocorrendo na sua vida, mas você sabe porquê está acontecendo os fatos em sua vida você deve saber e reconhecer que algo possa estar dando errado para que males não aconteçam, para que males não rodeiam, males se arrem na sua vida e a sua vida não é próspera, a sua vida não é abençoada, a sua vida está de mal a pior, você serve o Deus rico, você serve o Deus do ouro você serve o Deus da prata, você serve o Deus que é magnífico, um Deus que é somente, um Deus que é Deus dos céus, um Deus da terra mas porquê todos os males acontecem em minha vida? porquê tantas as dificuldades eu enfrento em minha vida? porém eu quero lhe dizer a estatura, faz uma investigação da sua vida, será que a promessa de Deus está tardando? a promessa de Deus está demorando? porquê será? existe algum porquê? além da Bíblia nos diz que Abraão quando recebeu a promessa, Abraão recebeu a promessa da idade de 75 anos ele havia tido essa idade, além de Deus apareceu em Abraão e lhe fez alguma promessa a ele Deus lhe diz que daria o filho Abraão, Deus lhe diz que multiplicaria Abraão Deus lhe diz que Abraão seria próspera a sua vida, e todas as famílias serão benditas no nome de Deus e perante Abraão também, porque nós fazemos parte da fé que Abraão carregou mas ali nós vemos que Abraão ficou um tempo determinado de 25 anos que ele esperou a promessa ele poderia receber a promessa com menos tempo, ele poderia receber uma promessa um dia para o outro mas porém nós vimos que Abraão errou contra Deus, Abraão ele precipitou na sua promessa Abraão se antecipou na tua promessa, ele não quis ouvir a voz de Deus, mas ele quis ouvir a voz de sua esposa Sarah se deita com a minha concubina e ela te dará um filho que eu não posso lhe dar porém ela ouviu a voz da mulher e não ouviu a voz de Deus e Abraão ficou 25 anos esperando a promessa de Isaac Deus te melou, Deus ficou quieto, Deus entrou no silêncio porque a alta promessa que Deus não queria que ele fazeste ali que ele ali ficou parado, Deus ficou molhando quem sabe na sua vida você está da mesma forma Deus não entrega as glórias dos filhos dele sem a tua permissão Deus não entrega os mares da sua vida sem a vontade do Senhor algo que nos serve o inevitável, algo que nos serve o que nós não teremos nos serve porque devemos investigar na nossa vida Israel estava sob o domínio dos medianitas Israel estava sob o domínio dos amalequitas porém Israel estava sem saber o que fazer eu quero dizer a vocês por desobedecer a voz de Deus irmão nós ficamos tão longe do Senhor algo nos separa de Deus por não ouvir a voz de Deus algo nos deixa tão longe da presença de Deus por não fazer a vontade de Deus porque nós somos seres humanos, somos fares, somos carne somos sujeitos a falhar, somos sujeitos a errar mas se nós erramos com certeza irmão, a promessa não vai vir de um dia para o outro mas se nós andarmos perfeitamente na presença do Senhor, andar corretamente na presença de Deus porém nesse sentido que as coisas vão fluir rapidamente na sua vida aleluia e eu olhei no povo de Moisés Gabriel há sete anos eu vi o povo de Israel que era um povo amado do Senhor Deus o amava do povo Deus o amava tanto a Israel que Deus lhe fez a uma terra somente para eles Deus olhou para Israel e viu que Israel era um povo pequeno um povo que era, não entendia em guerra, não entendia em batalhas a Bíblia diz que Deus olhou para Israel e escolheu a Israel não puxou uma aluguelosa nação Deus olhou e chamou para Israel, não puxei entendido em guerra não porque tem homens valiosos ali dentro, não Deus olhou a Israel porque achou o coração de adorador aleluia achou o coração de adorador e quando Deus o pode enviar um adorador, não não tem nada que o suforme um adorador quando o adora, a corrente se quebra, cadeia, as tábuas ali as dificuldades passam porque um adorador, ele larga todas as suas dificuldades e adora a Deus ali Deus olhou para Israel e escolheu por esse motivo porque havia no meio de um povo pagão que havia uma nação justa uma nação que servia o Deus vivo uma nação que adorava o Deus de Israel uma nação que temia as leis de Moisés uma nação que temia as leis do Senhor uma nação que acreditava que a fé, a homacica e o espanha a fé a sigla que dizia eu sou o que sou eles acreditavam no Senhor Por isso que Deus o alíquo mata a mim Mas quando eles erravam A vontade de Deus Fiz o chocado no coração de Deus Sabe qual é o mal Que ocorria no meio de Israel O maior pecado que havia No meio de Israel, sabe qual que era Era idolatria Israel te chama de adorar Um Deus rico para adorar Um Deus de Baal Um Deus que é conhecido como um Deus da fertilidade Um Deus pela flora Um Deus dos animais Ali em Israel A pegada pelo ritual E chegava a sacrificar filhos Para Baal e ali deixava Deus chocado Deus sobre ela falava Eu tirei voz da terra Do egípcio Eu tirei tudo da escravidão de 400 anos Te prometi Uma terra que emana leite E te morrer A terra que te prometi E agora é o momento de adorar A minha presença Adorar a mim perfeitamente Adorar o Deus Ele via que o povo estava se desviando Deus mandava o chicote Deus mandava o chicote Ele nasceu como de volta Para a presença dele É preciso que nós apanhamos um pouquinho É preciso que nós passamos uma dificuldade É preciso que as coisas que nós queremos Não alcançamos Porque é preciso que nós chegarmos mais a Deus E Deus chegarmos mais a nós É preciso que nós nos uniramos Nós nos uniramos Nós nos uniramos aos pés do Senhor E dizemos que Ele é justo Que Ele é perfeito Que Ele é o único Deus Que Ele é o soberano Que não há outro Deus em adorar Não há outro Deus em glorificar Não há outro Deus em não tecer Não há outro Deus que me faz sorrir Não há outro Deus que me dá alegria E Deus dá paz Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia E olha como é que era Israel quando Ele estava debaixo das ruas Medianitas Pensa em um povo Que plantava Em um povo que semeava Um povo que fechava suas sementes E aí a planta O fruto nasce um dia para o outro O fruto demora a sua estação para nascer Tem tempo para tudo, tem o tempo hoje, tem o tempo do morango, tem o tempo da manga, tem o tempo do abacate Cada estação, cada tempo tem o tempo da espécie do fruto Para produzir lá em quantidades maiores Agora, peixe é um povo que semeava, o povo que plantava na terra O povo que passava os seus dias lá, acapinando a terra, adumbando a terra Para ter semente se plantar, tem para ter semente se plantada, comer a árvore, dar os seus frutos Aí vêm outros inimigos e tomam tudo que o povo plantava Tudo que o povo semeava na terra Aí o povo subia aos predianitos e amanequita e arrancava tudo que eles tinham E ninguém poderia fazer nada, então ali vinha a falência de Israel Ali vinha a pobreza de Israel Ali é quando Israel estava financeiramente em catástrofe, estava em calamidade Israel estava caído em profunda pobreza Israel não era mais aquele Israel que todas as nações conheciam No tempo de Davi, no tempo de Salomão, não era mais Salomão, não era mais Salomão, não era mais Salomão Israel era o tempo de Moisés, o tempo de Agraão que era terra póspera, a terra que produzia Não era mais Salomão, não era mais essa nação desejosa, nação formidável Era Salomão que esses estrangeiros chegavam e se aproximavam Israel estava em uma pobreza, Israel estava em uma encabeça, Israel estava em um necrimio Israel estava vivendo em uma castaça que deixou de adorar o Deus vivo para adorar o Deus de Baal Quando eu produzia, dava frutos, ele me fez oferecer as premissas ao Senhor Ele me oferecia as premissas a Baal Ele dava a Baal, que era o Deus da fertilidade Eu quero dizer essa noite a você Aí aqui o Senhor diz, comenta, adora e somente a Ele Pois Deus procura os verdadeiros adoradores Que adora o Pai e o Espírito em verdade Já chegou a hora E o Pai procura os verdadeiros adoradores Se tem verdadeiro adorador aqui, existe verdadeiro falso Existem os adoradores falsos Mas se tem os verdadeiros adoradores aqui, ele não vai lhe pedir a sua adoração Ele não vai lhe pedir a sua adoração Ele não vai dar a sua adoração, o mal do Deus Mas somente eu sei com a minha fé Somente eu sou, Cristo Aleluia Glória a Deus, aleluia Aí diga comigo assim, mas Deus, Ele ama a sua nação Diga comigo assim, Deus, Ele ama a sua nação Diga para o seu irmão, Deus ama esse povo Deus ama esse povo Sabe por que Deus ama esse povo? Porque o meu Deus e o teu Deus, não é Deus de tuas palavras Não, o meu Deus e o teu Deus é um Deus de uma palavra só Ele diz que desde o tempo de Noé Não iria nas castigar os homens Não iria nas castigar os homens Há uma aliança, um pacto entre Deus e o homem Então Deus nos ama Nós podemos ser infiel com Deus Mas Deus continua fiel Nós podemos errar, eu sou sujeito a falar O pastor é sujeito a falar Vocês são sujeitos a falar Mas Deus não é, Deus não fala Deus não é Deus não pode ligar a sua presença, não pode ligar a sua vida Deus não pode ligar a sua vida Ele é um Deus Ele é um Deus que não tosquejará Ele é um Deus que não vacilará Ele é um Deus que não vacilará Ele é um Deus que te bate em mim as dificuldades Ele te bate em mim as provações Ele te bate em mim as fraquezas É que você é a vida dentro de você É Em mim as falhas que você comete Nós somos sujeitos a falar Não tem como não Elias era mesmo o sujeito às frações do homem Elias tinha as suas necessidades Mas não tinha as suas necessidades Eles erravam contra Deus Davi Davi era o segundo coração de Deus Davi era o homem que Deus ali disse Esse é o homem que eu escolhi Esse é o homem que eu escolhi Esse é o homem que eu selei O homem que eu chamei O homem que eu coloquei como príncipe Como rei de Israel Davi era esse homem Nós olhamos a história de Davi Davi pecou Ele fez homicídio E também pecou em anotérico Batando a própria esposa do homem Coronel do exército da filha Tu não conhece essa história Davi pecou contra Deus Davi errou contra Deus A primeira vez que Davi errou contra Deus A primeira vez que Davi errou contra Deus Foi quando Davi foi lá E fez um anotérico contra a mulher do coronel Ali ele fez anotérico E viu que a mulher estava E colocou o marido na frente da batalha para morrer E ali Deus não permitiu que isso acontecesse Deus levantou Natan Levantou um profeta que havia ainda lá em Davi Havia no templo Davi morava no palácio de Davi E Deus ali mostrou para Davi Que não era dessa mulher Davi foi perdoado perante o Senhor E Davi veio na sua herança O seu povo a multiplicar Davi se emocionou Davi se agradeceu Davi se exaltou E começou a contar ao povo Aí mesmo que ele errou contra Deus E Deus jogou para Davi Davi Vão cair na minha mão no seu povo Aí na minha hora diz que é Senhor Que caia na suas mãos Pois o Senhor é misericordioso O Senhor lembra do seu povo O Senhor sabe da herança que o Senhor cometeu Nós sabíamos que Deus é fiel para perdoar Deus é fiel para fazer e cumprir as suas promessas Ali estava Gideão de Costa uma caverna antes Gideão Estava o povo sendo esclavizado Aí o povo olhou e ele disse Ah lembrei de quem clamava Lembrei de quem pediu Sabe quem é o povo que morreu? Clamava ao Senhor O povo primeiramente ele começou a esconder a sua riqueza Ele não tinha mais fé Até Gideão estava com a fé caída Gideão estava com a fé pequena Gideão não acreditava mais no poder de Deus Gideão não acreditava mais na sua vida que Deus o fez no deserto Gideão estava se escondendo também Gideão estava dentro de uma carca Gideão ele ficava escondido com medo dos inimigos E ali ele escondia a sua riqueza E euforia a outra riqueza Não que era a sua sobra Porque quando o povo inimigo vinha eleitia e bastava tudo E Gideão só ficava com a sobra E a sobra que tinha o povo de Israel Escondia na caverna para que ninguém mais levasse aquela sobra E Gideão ficava com a sobra Com o pior E Gideão ficava com o pior de Deus Porque não sei lá Porque Deus queria que o povo camasse a ele Que o povo tinha verdadeiramente encontro com Deus Para que o povo fosse novamente Resgatado por Deus Para que Deus o lembrasse da promessa que fez a Abraão Que fez a Isaac Que fez a Jacó E a tristeza do povo abatia todo o mundo A tristeza de todos estava ali Estampado na face dos israelitas Israelitas estava triste Abatido Não tinha mais vontade de viver Não acreditava mais nos milagres do Senhor Até que eles lembraram de Deus E clamaram ao Senhor Josafá quando entrou em uma batalha Ele recorreu à congregação E ele se colocou à congregação E lhe disse Senhor Nessa batalha Eu sei que o Senhor é o Deus de peleja Irá pelejar por nós E todos os povos Foi convidado a fazer jejum E orar de antes da congregação Perante ao Senhor E ali Deus envia hoje ao céu Um profeta E ali o profeta lhe disse O Senhor é contigo E o Senhor é nessa batalha Crede nos teus profetas E prosperar em mim Crede no seu Deus E estará saindo Glória a Deus Glória a Deus Em minhas dificuldades Deus sempre responde Para a sua igreja Nós podemos olhar a igreja que está vazia Eu já preguei igrejas maiores Igrejas que mais vendem Como nosso irmão cantor Natão Eu estou liberando disso Aqui o povo não pode pegar Porque tem pouca gente não É porque você não deu lugar assim É Você morreu ao seu banco Do lado direito Da esquerda O seu irmão não vem Você também não quer ir O seu irmão não vai para a igreja Você não vai também Hein? Que Deus que você serve Que Deus que você adora Que Deus que você glorifica Que Deus que você deseja Com o seu Deus que te prometeu a salvação Será que é o seu amigo do lado? Será que é o seu amigo que não vai? Deus essa noite Manda te convidar Verdadeira adoradores Nesse lugar Glória a Deus Deus manda dizer Que já chegou a hora Que Deus vai levantar Os pecadeiros adoradores Os pecadeiros adoradores Não negam o seu Deus Não olham as dificuldades Não olham o tempo de neve Não olham o tempo de frio Não olham o tempo de chuva Não olham o tempo de calor Não olham o tempo de tempestade Os pecadeiros adoradores de Deus Adoram a Deus em todo lugar Abra sua boca para adorar Abra sua mão para adorar Pode estar fazendo dificuldade Mas ele adora a Deus Ele lembra do Senhor Ele sabe que Deus é fiel Que prometeu e vai cumprir Glória a Deus Aleluia Eu creio Glória a Deus Glória a Deus Que Deus é fiel Aleluia E lembrar de Deus Enquanto o povo lembra de Deus E adora a Deus Deus envia profeta a Ele Você crê que ainda existe profeta nessa terra? Glória a Deus Você crê que Deus ainda levanta profeta neste lugar aqui? Você crê que aqui neste lugar ainda tem profeta? Existe homens enviados a Deus? Existe homens comandados por Deus E guiados por Deus? Você crê que ainda Deus pode levantar pessoas aqui dentro? Para profetizar na sua vida? Você crê que nas profecias do Senhor? Você crê que Deus analisa com os donos espirituais neste lugar? Você crê que Deus ainda pode dar o dono de língua? Pode dar o dono de interpretação de língua? Pode dar o dono do discernimento do conhecimento da sabedoria? O dono da maravilha da cruz? O dono do discernimento dos espíritos? Você crê que Deus pode devolver a sua igreja? Você crê que Jesus é o dono? Você crê que Jesus é o mesmo? Outro de hoje amanhã? E sempre ele é o mesmo? Você crê que Jesus é fiel para transformar este lugar? E encher essa casa de glória? E dizem que a luz de graça será maior que a mulher? Você tem que ter o dono do olho na cara? E para me sufrir a sua vida? Aleluia! Você tem que ter o dono do olho na cara? Você tem que ter o dono? Ai, Senhor! Eu sou pequeno! Ai, Senhor! Eu não posso falar! Ai, Senhor! Ai, Senhor! Está doendo! O Senhor diz! Levanta, João! Levanta aqui, mulher! Tu és caral valoroso! Tu és mulher valorosa! Tu és mulher terra! Tu és mulher terra! Tu és milhão! Deus, quando eu te levantar, Ele diz que o anjo é contigo! O anjo está contigo! O anjo está contigo! Não apenas! Não temos prisioneira! Não temos prisioneira! Não temos que Deus dar contigo! Daniel! Glória a Deus! Aleluia! Toma o aleluia! Aleluia! Toma o aleluia! 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 Crê que Deus pode confiar esse lugar! Eu! Natal! Agora, Deus está querendo 24 horas por dia! Vão clara a Deus! Aleluia! 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 50 pernos! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Quem quer Deus pode não ver só a vida de esse lugar aqui! Aleluia! Eu acredito nas profecias de Deus! A perna que Deus o abençoe! Tenho certeza que Deus vai falar nesse lugar! Você pode ver que a igreja é grande! Não é grande! Cabe muita gente aqui, mas só tem povo que está por rodar no dedo aqui! Mas o Senhor há de sofrer nesse lugar! O Senhor há de sofrer nesse lugar! E o povo aqui será abençoado nesse lugar! Povos aqui serão prósperos nesse lugar! O tempo da falência vai cair por terra! O tempo da pobreza vai cair por terra! E o tempo da prosperidade vai chegar na sua vida! O tempo de cantar o hino da vitória vai chegar na sua vida! O mar está na sua frente! O Senhor vai acalmar! O mar está na sua frente! O Senhor manda você herder as suas mãos! E o Senhor vai te abrir! O mar vai te abrir na sua vida! Creio nessa noite! Eu confetizo na sua vida aqui! Que o Senhor ainda te ama! O Senhor ainda está contigo! O Senhor manda te dizer! Sai da caverna! Sai de dentro da caverna! Sai de dentro da caverna! Sai de dentro de baixo da caverna do carvalho! Sai de baixo! Se levanta! Para esse dia que é o Senhor! Para que Deus possa te usar! Deus quer te usar essa noite! Deus quer te levantar essa noite! Tu és profeta de Deus! Tu és enviado de Deus! Tu és escondido de Deus! Tu és eleito do Senhor! Tu és santedote de Deus! Deus te escolheu! Deus te chamou! Deus te elevou o sangue dele! Tu és precioso! Tu és precioso! Tu és precioso! Amor a Deus! Amor a Adoração! São Ricardo! Bem-aventurada você! Amor a Subicanda da Gássia! Você é o que reino! Você veio nessa linha de perna e subiu! Saiu do seu acolchê com maravilha! Amor a Subicanda da Gássia! Deus acabou a pessoas! Homens e mulheres valentes! Para o adorar! Amor o que reino começou hoje? Eu sei, Jesus, não sou ninguém, sou como o céu, sem as estrelas. Eu sei, Jesus, não sou ninguém, sou eu, Jesus, não sou ninguém, sou eu. Eu sei, Jesus, não sou eu, Jesus, não sou eu, Jesus. Não divide essa dorção, não o que eu quero do mundo. Os membros adivinam, isso aqui é tudo que você tem, está deixando você na pobreza, na mística, está deixando você na dificuldade, na tristeza, aquele que você queria, no outro santo, Aquele gostei querido, eu estou me cansado de fazer um dia de noite Quero tentar me arrepender o seu fato para me dar uma situação Para o Senhor, eu tenho prazer em adorar a Deus Vinte horas por dia Eita, aqui eu tenho prazer em adorar a Deus Eu tenho prazer em adorar a Deus Olha que a gente tem uma lição grande porque é tudo lá porque é a minha vida Mas o Senhor, quando essa situação diz que o tempo de chorar acabou O tempo de sofrer agora O tempo da miséria acabou Hoje é o tempo de vida na sua vida Hoje você vai cantar um cantico novo E vai adorar a Deus E vai dizer ao Senhor que tem prazer em adorar Adorar o seu próprio Adorado Amor Amor Para mim A minha vida Amor E amor de a sua vida Dua organizada Andorado a Deus Andorado a Deus Eu sei Ora, olá, senhoras e não me engana mais É pastoração, hoje aqui eu venho com o uso de Deus a sua vida O Senhor diz que aqueles que vingaram contra a vida não vão conseguir Os disseram que a igreja vai embora Que os mesmos vão ficar Mas o Senhor diz que merece esse fato E muita situação, porque Deus descobriu Deus diz que eu vou ver este lugar Que é conhecido este lugar de Colômbia Se não for ver que a igreja vai ter alegria deste lugar Homens e polígios que não vejam este lugar E Deus fará que eu contigo nos temas Não se espanteiam, não se espanteiam O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor A chamar a chupa e a caminhar Que namorra, Deus, adorra, Deus, adorra, Deus, adorra, Deus, adorra Vindo é você, não sei viver Sem que o amor não ter outra saída Que eu te amarei Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo, Deus é contigo. 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 Amém.